Saber minha opinião sobre limpeza de pele é exatamente essa. Limpeza de pele é para limpar a pele. Mas sua pele não está suja. Se você é uma pessoa normal, lava o rosto todo dia, usa seus cremes, você não precisa fazer uma limpeza de pele. Ela é excelente se você tem acne, se você tem espinha, se você tem cravos. Aí eu tenho um espaço realmente para utilizar de um artifício que serve para remover cravos e, entre aspas, limpar a pele. Mas no dia a dia, a limpeza de pele é muito melhor, os ácidos, os cremes, os pequenos procedimentos. A gente tem muito mais resultado do que com limpeza de pele. Mas faz mal fazer limpeza de pele? Não, claro que não. Se você gosta do vapor, do calor, de alguém massageando... Porque tem gente que faz limpeza de pele e tem massagem no pé junto, faz massagem nas costas, faz um cafuné. É muito gostoso. Muitas mulheres acham que é um espaço delas, é um momento pessoal para fazer a minha limpeza de pele e o meu cuidado. Mas não se iluda achando que esse procedimento causa grande impacto na sua pele no que diz respeito ao envelhecimento. Ao envelhecimento, não. Mas para melhorar a qualidade e textura de pele, também não. Para remover cravo e ajudar a fechar um pouco dos poros, sim, temos uma possibilidade.